Então, amigos da cadeira do Coronel, estamos agora, estamos hoje com Igor Cardoso. Igor é um historiador e tem muito interesse por história municipal, e no caso aqui específico história de Garanhuns. É formado de Direito, mas é historiador por vocação natural. Então, Igor, se apresenta aí, diga quem você é, de onde você vem, se nasceu lá em Garanhuns mesmo, diga aí suas origens. Sou, Antônio, sou natural de Garanhuns, Igor Cardoso, meu nome, como o Antônio apresentou para vocês, sou formado em Direito, fui contemporâneo de Antônio na faculdade e trabalho na área, sou atualmente servidor de nível superior do Ministério Público Estadual, analista ministerial. Daqui de Pernambuco, né? Isso. Mas o que faz meu olho brilhar mesmo é a história desde pequeno. E eu estou atualmente fazendo mestrado em História na Universidade Católica, e é um mestrado cuja ênfase é justamente as histórias e memórias municipais. Estou estudando em Garanhuns, minha terra, estou estudando justamente essas origens de Garanhuns, a parte da história colonial mesmo, né? Seria a trajetória político-administrativa da cidade. Entendi. Você é de que ano você nasceu em? Sou de 87. 87. E sempre gostou de história. Sempre, desde pequeno. Eu morei pouco tempo em Garanhuns, sou filho de servidores públicos que eram removidos constantemente. Então, de Garanhuns a gente foi logo para o sertão, né? Mori em Sertânia, Arco Verde e justamente a paisagem me provocava muito nesses lugares. A paisagem sertaneja é muito impactante, né? Então, eu tinha muita curiosidade de entender o que aquela cidade estava querendo me contar através das imagens, da arquitetura, das ruas. Mas o meu desejo principal sempre foi o de estudar a história de Garanhuns, na minha terra. Entendi. Me diga uma coisa, você tem irmãos? Tenho, tenho um irmão. É um irmão, né? Também tem interesse pelo assunto? Não. Não. Meu pai tem. Meu pai tem, né? Foi. Meu primeiro trabalho, assim, eu fiz a quatro mãos, né? Eu tive a ideia e meu pai, não, vamos lá. Ele que me apontou, assim, os caminhos da pesquisa. Me diga uma coisa, e você tem um trabalho, você tem quantos, você tem livros publicados, sobre o assunto município da história? De muito jovem, né? Eu tenho dois trabalhos sobre esses dois municípios, que é a iconografia de Sertânia e depois a monografia, o portal, é Arco Verde e o portal do Sertão. Aí depois eu passei um tempo cuidando de outras coisas, quando eu retomei, eu já retomei sobre Garanhuns, especificamente que foi há 11 anos, né? E aí o meu primeiro trabalho sobre Garanhuns foi a biografia do maestro Fernand Joutet, que é um maestro francês que morou em Garanhuns no início do século. compôs muita coisa sobre a cidade, inclusive uma ópera, inspirada em Os Sertões. Foi mesmo, foi mesmo. A Garanhuns é pra frente mesmo, né? Sempre atraiu muitos imigrantes, né? A ideia de que era um lugar... Garanhuns é atrevida, como diz, né? É a ideia de que era um lugar que tinha características semelhantes, mais semelhantes às desses países. Sim, por causa do clima, tudo, né? Ele veio com essa intenção, mas o desejo dele, do maestro, era estar perto do Sertão, né? Porque ele queria escrever a ópera sobre canudos. Quer dizer que ele escreveu sobre os sertões? Escreveu. Chama-se O Sertão, a ópera. E, assim, é preservado essa obra? A obra, então... Era justamente isso que eu queria contar, porque ele é uma figura praticamente desconhecida em Garanhuns. Ele saiu de lá em 1935. Então a gente precisaria ter idosos, muito idosos, pra ter memória dele na cidade. De Garanhuns ele vai pra Minas, na tentativa de montar essa ópera. E lá ele percorre aquele circuito histórico, Tiradentes. Então o acervo dele hoje tá em Tiradentes. É... Conservado lá no Instituto Histórico e Geográfico de Tiradentes e também na orquestra. Acho que lá em Minas eles têm umas orquestras centenárias, então era um ambiente musical mais favorável. Justamente isso. A ópera tá lá, a ópera e mais de 200 partituras. A maior parte que ele fez, inclusive, para a matriz de Garanhuns. A maior parte da obra dele foi composta em Garanhuns. Santo Antônio. A matriz de Antônio. A matriz de Antônio. Era música sacra, né? Principalmente. Muito interessante, viu? A gente se surpreende com as histórias dos locais. Mas eu que devolvi o personagem para a cidade, porque quando saiu a notícia do lançamento do livro, as pessoas... Quem é esse, né? Quem é esse? Que história é essa? Esse que é o livro de que ano? 2015. 2015. E recentemente, alguma... Aí, de 2015, depois a gente organizou a revista do Instituto Histórico. Eu sou fundador do Instituto Histórico lá de Garanhuns. Sim. Fizemos a revista Ruber, que é nome conhecido, para quem conhece Garanhuns, né? Ruber Van der Linden. A gente deu o nome dele para ele. Sim, é o parque lá, né? Aquele... É. Ele era considerado em vida... Tem um chocolate lá, um... Eu me lembro do chocolate, né? Que a gente tomou na época do festival de inverno. Lá é o polo de música instrumental. É. Lá ainda tem, quer dizer, quando voltarmos a ter festivais. Mas o Ruber, em vida, pelo interesse dele, pela preservação de... Não só da memória escrita, né? Mas de objetos também do passado. Ele era considerado a personificação do Instituto. Quando a cidade não tinha ainda o Instituto. Então a gente resolveu homenagear... Esse é Van der Linden. Van der Linden. Ele é o que? É holandês, né? Lá atrás. Mas ele nasceu lá, hein? É nascido e... Nascido e criado. Nascido e criado e falecido. Nascido e criado e garanhuns. E vem de origem holandesa. É. E, assim, o ancestral que imigrou... Imediato, que era o avô dele, era alemão. Mas de um ramo que foi... Sim, sim. Dos países baixos que foi para alemão. Muito misturado ali, né? A fronteira, né? A fronteira. A cidade é Arjen, que fica na fronteira. Arjen, eu visitei Arjen. Fui lá. Ah, eu não conheço Arjen. É bonito. Tem a catedral? É, a catedral. Vale a pena ir lá. Pertinho lá. Bem pertinho da... A gente passa bem pertinho, assim, poucos quilômetros da Holanda. Justamente a região da fronteira deles. Quando eu fiz... Eu fiz um trabalho de pesquisa, entrevistei os filhos dele. Então, eles narram isso mesmo. A gente consegue recuperar essa ascendência até a região flamenda, né? Mas muita gente acha que ele é do tempos holandeses. Aqui em Pernambuco sempre a gente vai bater... É, sempre é do tempos holandeses, né? Você sabe que tem um cronista colonial que ele falando sobre isso. Ele, assim que chegar a Pernambuco, ele diz que no estado, sempre que alguma obra era sólida, era considerado do tempos holandeses. Uma vez eu também conversando com... Idolatria, né? Uma vez eu conversando com o Leonardo Dantas, aí ele disse isso. Que, assim, quando não se sabia bem quem tinha feito, a origem, etc. Ele tá dizendo, não, isso aí foram os holandeses. E eu lendo esses dias o diário da viagem de Dom Pedro II, ele comenta sobre isso, né? Me disseram que é dos holandeses, mas ele suspeitava, né? Eu acho que não é. Interessante, né, rapaz? Sim, aí você teve agora o último livro. Sim, aí saiu a revista, que estamos, inclusive, fazendo o segundo número. E este ano saiu esse livro, que é uma coautoria minha, com o nosso ex-professor Zé Luiz Delgado, que é fundador do Centro de Estudos de História Municipal, que é a Bibliografia Municipal Pernambucana. É um projeto também a quatro mãos. A ideia partiu dele, como um presente que ele queria dar para os 40 anos do centro. E ele já tinha uma relação dos livros que haviam nesses 40 anos e até antes, né? Tudo que havia saído sobre os municípios de Pernambuco. A história, a memória. E aí ele comentando com o nosso coordenador, que é Miguel. O Miguel disse, olha, quem tem um trabalho na mesma linha é Igor. Eu vinha fazendo, no caso dele, ele tinha levantado mais as publicações mais antigas, né? E eu vinha fazendo um trabalho quase que em tempo real, porque eu queria adquirir esses livros para montar minha biblioteca. E aí a gente resolveu fundir as duas relações e depois ampliar. Aí colocou os índices das revistas dos institutos históricos municipais. Ficou um livrão. Saiu agora porque a pandemia atrapalhou. Era para ter saído antes, mas todos os percalços... Muito bom. E o Centro de Estudos Municipais, né? Isso. É o nosso CHM. Ele é de 1976. Um programa do governo, que inicialmente ligado à FIAN, antiga FIAN, do governo. E hoje é integrado à agência com o DEPFIDEM. E o foco é esse programa editorial, que já tem mais de 130 volumes, divididos em 5 coleções. Aí tem a coleção Biblioteca Pernambucana, que é a história sistemática dos municípios. A coleção Tempo Municipal, que são recortes. Por exemplo, no caso de Garanjo, a gente... Hecatombe iria para Tempo, né? Que é um episódio, ou então uma personalidade vai para essa coleção. Temos também a cronologia pernambucana, que é essa bem famosa, Nelson Barbalho. É um trabalho como os anais pernambucanos de Pereira da Costa, só que focado na história do interior. E ele ampliou bastante os anais, né? Já vai no volume 22, mas ele deixou pelo menos 30. Então, falta coisa ainda. E tem também a coleção documentos históricos, com transcrições, documentais e análises. Tem documentos preciosíssimos. Recentemente saiu o livro de vínculo do Morgado da Casa da Torre, que pega a história do sertão, assim, as meiras fazendas. Caramba! E essas fazendas acabaram se transformando em sedes municipais de cidade. E tem também a história da imprensa, né? Que a história da imprensa foi publicada pelo centro, mas, como são vários volumes, ao longo do tempo ela foi sendo publicada por outras instituições também. Então o centro tem vida, né? Pelo que eu estou vendo aí, tem... Tem, congrega... As reuniões são quinzenais, e sempre tem 20, 30 associados, participam, vão passando pra gente o que é que está acontecendo nos municípios, como é que está a produção escrita. E eu achei interessante, você disse que Pernambuco é o único estado que tem um centro como esse. Já pensou? É um orgulho pra gente. E bom, né? É, e é um programa, assim, que desperta... Esses dias um amigo alagoano está me dizendo isso. Nossa, como vocês preservam a memória municipal, né? Isso aí a gente tem o privilégio de ter o centro. Porque o centro surge dessa atenção que a gente dá pra esse tipo de pesquisa, né? E o centro estimulou, com essas obras que são bem seminárias, né? Estimulou também a produção. Então é uma produção... É, antes, assim, é uma última pergunta antes da gente começar no tema, né? Porque, assim, isso é muito bom, né? Ter um centro, ter um local de fomento, de estudo, de aprofundamento das questões municipais. Por outro lado, também, o que é que eu vejo, assim, como testemunho? Eu acho que um local que cultiva a sua história, né? Ele tende a preservar mais aquilo que fala da história, que é o quê? A cidade, a arquitetura, etc. As coisas que foram construídas pelos homens durante o tempo. E eu acho que nós, aqui em Pernambuco, a gente passou por uma destruição muito grande disso. Recife, né? Recife tem uma cidade bonita, hoje está destruída, né? Aqui, acolá, que você vê um outro local, né? As cidades que a gente... As cidades do interior, como Catende, outras cidades que a gente passa, você vê que passou por muita coisa, né? Interior, principalmente. Interior, principalmente, né? Passou por uma transformação que uma pessoa, a gente não reconhece mais, né? A cidade vai perdendo sua característica, né? Diferente, por exemplo, você vai na Europa e não é difícil você ir para uma cidade que está preservada há mais de 500 anos, assim, na sua maioria, na sua maior parte, né? E aqui a gente passa por essa destruição. Embora tenha núcleos e tenha pessoas que estudam esses resquícios, né? Sim. Uma vez eu fui numa creperia aqui, que tinha umas imagens de Paris antigas. E é interessante. Eu fiquei pensando justamente isso, né? Você tirar uma imagem no mesmo lugar, a gente, quando olha para aquela foto antiga, a gente tem a sensação de que está na cidade ainda de hoje, né? Não seria difícil fazer isso lá. Aqui as cidades, elas estão mudando muito, né? É um fenômeno nacional isso. Agora, chama a atenção que o movimento de preservação de patrimônio foi encabeçado, na verdade, por Gilberto Freire, né? E pelos colegas dele aqui de Pernambuco. A gente teve o trauma da perda do engenho Megaípe em Jaboatão, que é insuperada, né? A imprensa, assim, nacional repercutiu, o proprietário, quando viu que se ia criar uma lei de proteção e que o engenho era uma coisa maravilhosa, o engenho, né? Duas torres, era um exemplar único do primeiro século de colonização. Ele implodiu o engenho. Puxa vida. Implodiu o Megaípe e foi um trauma. Mas, mesmo assim, a gente, infelizmente, a gente destrói muito. As igrejas do centro, né? A igreja dos martírios. Exato. Corpo Santo. Exato. E foi tudo. Agora, eu me bato muito nessa questão do patrimônio. Me meto, às vezes, já potei meu pescoço a prêmio, viu, Antônio? Lá em Garanhuns, por conta dessa coisa de patrimônio. Mas a gente, quando vai pensar, assim, sobre... Sobre onde está a origem dessa nossa sensação do novo, né? De que o novo precisa substituir o antigo, né? Não necessariamente isso tem que ocorrer, mas a gente aqui no Brasil meio que trabalha com essa ideia. Você vai ver que na própria história da arquitetura, isso é um discurso que foi encampado pelos... Pelas pessoas que estavam pensando arquitetura e urbanismo na época, porque quando a arquitetura modernista vem, ela vem criticando os estilos anteriores. E dizendo que a arquitetura eclética, que é essa que a gente mais destrói, né? Os bolos de noiva, né? Que aquilo não era arquitetura. Porque a gente tinha, por exemplo, um edifício como a Faculdade de Direito, que é um dos melhores, né? Da arquitetura eclética, mas a gente tem ali uma fachada ricamente decorada, mas o que seria, eles se perguntavam, né? O que é o substrato da arquitetura? É a forma? Porque a forma é o substrato da escultura. Então, se eu pego, nos debates eles chegaram à conclusão de que era a forma também, mas era principalmente o espaço. E as edificações antigas, a gente não trabalhava muito o espaço, que é o que os modernistas tentam fazer. Ou seja, aquelas sensações estéticas associadas principalmente ao espaço. Compressão, luminosidade. Então, de repente, você pega um edifício antigo, você tem um caixote mais ricamente decorado. E aí se questionava até que ponto isso é arquitetura. Se não é escultura, essencialmente. Então, o que a arquitetura moderna faz se você analisasse? Os edifícios modernistas. Eles limpam as fachadas, eles tiram o excesso ornamental e eles vão trabalhar outros conceitos. Mas isso para a população chega, não chega nesse nível de discussão, né? Chega assim, a leitura que se faz... Não, chega uma caixa de sapato. Vamos limpar a fachada. Vamos limpar a fachada e aí faz uma agência bancária. E o antigo não tem valor. Exatamente. Infelizmente, a origem teórica desse bombardeio que a gente faz nas nossas cidades, né? A memória edificada das cidades, ela vai passar por uma discussão maior, assim, que tem a ver com isso. Não, e isso assim... É interessante falar isso porque é o seguinte, isso você está colocando, isso num ambiente mais, digamos assim, mais acadêmico, intelectual, etc. Quando surge, quando os exemplares começam a surgir mesmo, a arquitetura, o camarada começa a fazer, invariavelmente vai influenciar pessoas não tão elaboradas a fazer também. E as pessoas vão fazer da forma como elas interpretam. Então, é o seguinte, o camarada vai lá, a casa da pessoa é bonita, como é uma coisa no interior. A casa é bonita, tem um certo charme, é uma casa simples, mas tem um outro ornamento, etc. Aí o fulano vai, quebra tudo e bota uma cerâmica. Sem necessidade nenhuma. Você pergunta, por que você está fazendo isso? Não, porque é, sei lá, é para mudar. É moderno. É, por quê? Porque ele viu alguma coisa, né, mais ou menos essa limpeza. Ele veio essa influência geral, aí ele quer também se parecer um pouquinho com aquilo para parecer moderno também, entendeu? Eu não vou deixar aqui, eu não vou, sei lá. Além do aspecto econômico, para não ter que estar pintando. Isso, além do aspecto econômico também. Então, a pessoa vai lá e plowt, e quebra, e faz, e aí vai, a cidade vai morrendo, né? Agora, isso é a dimensão da consciência civil, né, da coisa, da população. Cuidar, zelar pela paisagem pública é a obrigação do poder público. Sim, sim. Inclusive, eu gostaria muito, antes da gente, de fato, a gente vai pegar, eu acho o seguinte, eu acho que devia ter uma empresa, mas nós somos uma cidade, até Leonardo Dantos agora vai fazer o livro, lançou agora para o Recife, né, Recife é a cidade barroca, é a cidade barroca do Recife. Eu acho que tinha que ter casa popular barroca, pegava, quando o governo fosse fazer alguma coisa popular, ao invés de pegar o povo e colocar naqueles cachotinhos ali, fazer coisa com certa, digamos assim, com certa estética barroca, de maneira barata, e que possa resgatar isso. Pelo amor de Deus, todo mundo vai gostar, e a gente vai viver numa cidade melhor, porque do jeito que está, está difícil, viu? É complicado, é complicado, mas vamos lá. Então vamos falar de Garanhuns. Vamos falar de Garanhuns. Então, Igor, para introduzir a história de Garanhuns, como é que Garanhuns entra na cena, né, na existência do Brasil? O que danado o povo foi fazer em Garanhuns? A gente, para entender Garanhuns, a gente tem que entender esse processo de colonização no Agreste, atuais, Agreste e Sertão, né? Curiosamente, o Sertão, atual Sertão, ele é ocupado antes do Agreste. Se a gente pega o mapa, a gente se surpreende, como se o Agreste está mais próximo do litoral e a ocupação inicial é litorânea, né? Por quê? O Agreste, se a gente parar bem para pensar, lembrando das aulas de geografia, ele coincide com o Planalto. É a região de transição entre a zona da mata, tropical, e o semiárido. É o Planalto da Borborema. Então é justamente ele que permite essa transição. E, inclusive, se debate se ele não estaria na raiz também da aridez do Sertão, né? O Planalto. A ocupação do interior, aí a gente está falando de colonização, né? Ela se dá basicamente seguindo o curso dos rios. E a gente tem um rio, um grande rio, que permite a penetração, que é o São Francisco, do Sertão, sem passar pelo Planalto, porque ele está abaixo da Borborema. Então, o Sertão Pernambucano, que na época era chamado Sertão de Rodelas, por conta da primeira etnia que foram os Rodelas, né? Que permitiu, justamente, que a conquista, era assim que a documentação colonial se referia, né? As conquistas. Que a conquista chegasse ali e se estabelecesse, né? Os núcleos de ocupação, na verdade, de colonização, foram... isso foi permitido por conta da missionação junto a esses índios Rodelas, do São Francisco. Então, todo o nosso sertão era... e também o oeste baiano, que era Pernambuco, porque... Mission? É, missionação. Os missionários. Os missionários, exato. Eles emprestam o nome, né? Na verdade, os índios emprestam o nome para a região, né? Os índios Rodelas. Então, é o Sertão de Rodelas. Lembrando que a capitania de Duarte Coelho, ela pegava o rio até Itamaracá, né? Tudo que estava à chamada margem superior do rio, só que o rio faz uma curva, né? Então, por isso que o oeste baiano era nosso, o atual oeste baiano era nosso também, né? A Lagoas estava inicialmente inserida na capitania e ia até a ilha de Itamaracá. Ali a gente tinha outra capitania, né? E o próprio rio, o rio, o leito do rio com as ilhas foi doado para Duarte Coelho, pertencia a Pernambuco. Mas... Quando você fala do rio São Francisco. São Francisco, é. Pertencia a Duarte. A Duarte Coelho. Certo. E, bom, a capitania de Pernambuco, ela fica na mão dos donatários, dos filhos, do neto de Duarte Coelho, até a invasão holandesa. Que é quando se considera que não... Assim, foram os pernambucanos que expulsaram os holandeses, mas não foram os donatários. Os donatários, eles fazem a guerra só durante os oito primeiros anos e depois eles voltam para a Europa. Então, são os Fernandes Vieira, André Vidal do Negreiro, os pernambucanos, inclusive, indígenas e afrodescendentes que fazem essa guerra, né? Da restauração. Quer dizer, então, que a família de Duarte Coelho voltou, foi para... Eu não sabia dessa informação. É, o próprio Duarte... São três Duartes, né? Tem o Duarte... Duarte Coelho Pereira é o primeiro donatário. Ele tem um filho que é... Eu sempre confundo. Eu acho que é Duarte de Albuquerque. Esse morre. Aí, a governança passa para o irmão, que é o Jorge de Albuquerque. E o filho de Jorge também é Duarte. Então, esse neto Duarte é ele que está à frente da capitania quando tem a invasão. E ele... A invasão é em 1630. Ele coordena a resistência até 1638. Oito anos. E aí, ele volta para Portugal. E deixa um livro sobre isso, né? É a Guerra do Brasil, né? História da Guerra Brasílica, acho. E aí, ele volta. Ele era... Nessa época, a gente estava vivendo na União Ibérica, né? Espanha e Portugal. Então, ele... Inclusive, parece que faz a opção pelo reino da Espanha quando há a restauração portuguesa em 1640. Então, além de não ter... Na perspectiva dos novos reis, que eram os da dinastia de Bragança, além de não ter defendido a capitania, ele ainda se aliou com as forças inimigas a Portugal, que naquela altura eram as forças castelhanas, né? Ele era marquês de basto na corte espanhola. E, bom... A coroa sempre quis restaurar a capitania. Sempre quis. E esse é o momento em que chega a ordem do novo rei dizendo que a capitania agora passava ao controle da coroa, em 1654. Mas, é justamente nesse período, pouco antes, quando a gente tem a questão da expansão da pecuária como economia acessória ao complexo açucareiro no litoral, fornecimento de carnes, fornecimento de gado para... Couro, né? De couro. A civilização do couro, né? Que Capistrano fala. Mas, principalmente, para fornecimento também de animais para o próprio maquinário dos engenhos, né? A moenda e tudo. O engenho Banguê tinha engenho que era movido pelo boi, né? Pelo boi. Que a pecuária se transforma numa das principais fontes econômicas. Mas não se queria essa pecuária na região litorânea que era... A gente tem, inclusive, determinação em regias para que o gado fosse criado dez léguas para frente, né? Do litoral. Interessante, né? E os curraleiros, que eram esses proprietários que iam obtendo seis marias e espalhando o gado, enfim, os que ocupam o sertão de Pernambuco são, principalmente, os da família, que vamos chamar de baiana, né? Mas há sempre uma mistura entre brasílicos, né? Os brasilienses e portugueses. Os brasilienses com os portugueses. Que era a casa da torre. A casa da torre, ela vai baiana, assentada lá em Tatuapara. Ela recunca os baianos. É. A casa mesmo da torre, que era o palácio deles, fica na Praia do Forte. Ainda está lá a ruína, né? Que é a chamada, justamente, casa da torre. A casa empresta o nome para a família, que é a família Dias Dávila, né? E os Dávila, eles vão ocupando a margem do São Francisco, inclusive baiana e sergipana. Nessa altura, o Sergipe já aparecendo também como capitania. E eles ultrapassam a margem baiana e conseguem concessões de seis marias no sertão pernambucano. O sertão inteiro, praticamente, de Pernambuco, o atual sertão de Pernambuco, era propriedade dessa família baiana. Puxa vida. E eles ultrapassam e vão para o Piauí. Então, eles ocupam o sertão antes do Agreste, década de 1630, isso no Agreste, isso no Agreste ainda não tinha ocupação ainda. É, aí, veja. Tinha os índios. A gente tem uma fazenda em Cabrobó, já há notícias de uma fazenda em Cabrobó na década de 1640. Uma fazenda da família Dávila, que é, digamos, o ponto inicial da colonização do sertão. Interessante. Mas, no Agreste, a gente só vai começar a ter fazendas na década de 1660, 50, 60, que é quando são doadas as primeiras Seres Marias para, bom, uma parte, para pessoas da Bahia. A gente está vivendo esse contexto em que Pernambuco está ocupado pelos holandeses e os heróis da restauração são também baianos, não só os pernambucanos. Então, a família Aranha, que era uma família baiana, ganha terras nos campos dos garanhuns nessa época. a família do desembargador Cristóvão de Burgos, que é a família Burgos, ganha Seres Maria lá também. E tem a família Vieira de Mello, que essa era pernambucana. De Fernando Vieira. Não, essa era de Bernardo Vieira, famoso. E um filho dele, que é o Antônio Vieira, é que efetiva a ocupação da Seres Maria do Pai, que é uma Seres Maria que ocupa o norte do Agreste e o sul estava dividido entre as famílias Aranha e Burgos. Esses são os primeiros Sesmeiros. Agora, isso do ponto de vista, digamos, da frente branca, da frente colonial, que depois vai se associar a uma frente paulista, porque essa região era também região de Quilombo, ali a região do Garanhuns. A ocupação humana da região é bem mais antiga. Indígenas, a gente tem, por exemplo, grafismos na pedra do navio que fica do lado, cerca de 15, 20 quilômetros de Garanhuns, que são da tradição Agreste, que é uma tradição pictórica, que vai bater em 3 mil a 5 mil anos antes de Cristo. Ou seja, já havia indígenas, há notícias de indígenas na região, e eu tenho me batido muito, porque a historiografia de Garanhuns registra esses indígenas como sendo indígenas garanhuns. O nome da cidade teria sido herdado dos índios, mas eu não encontro na documentação colonial esses índios com esses nomes. A gente tem chucurus, a gente tem carnijós, que são de água erbelas, todas as etnias a gente vai encontrando na documentação colonial. Os cariri. Eu suponho que os nossos indígenas fossem cariri, mas uma tribo, digamos assim, uma tribo dos garanhuns não se encontra na documentação colonial. sabe-se que havia indígenas lá, só que esses indígenas estavam, veja que curioso, quando esses sesmeiros ou seus prepostos, agregados, quem ia realmente efetivar os vaqueiros, porque eles não iam, a elite não ia, mandava os vaqueiros, mandava os prepostos para fazer os currais. Quando eles chegam, a região está ocupada pelos indígenas e pelos quilombolas e pelos quilombolas de Palmares, ou seja, mantendo que tipo de relação, porque os quilombolas se assenhoraram também das terras que eram dos indígenas. Chegavam lá e despossavam os indígenas. É, infelizmente, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque eles não deixam o registro escrito, a gente só começa, a história é contada por quem escreveu, e essa é a nossa missão de nos perguntar essas coisas, mas o fato é que a serra onde hoje está Garanhuns, ela era um dos núcleos do quilombo dos Palmares. A gente tem já na década de 1680 os campos dos Garanhuns ocupados pelos quilombolas. Quando a gente pensa em Palmares, a gente normalmente associa à Serra da Barriga. União dos Palmares, né? Mas a Serra da Barriga, ela era a capital. O quilombo, ele se espalhava pelo interior de Alagoas. Era muito grande. Que naquela época era Pernambuco, não era nem comarca ainda de Alagoas. E pelas matas, bom, era pelas matas dos Palmares, Mata Atlântica, certo? Que ocupa o interior de Alagoas, essas matas vão quase que chegar em Garanhuns, que é outra coisa que surpreende, porque a gente pensa em Garanhuns como a região do Agreste, né? É. Mas é uma região de transição entre mata, tanto que a Serra da Barriga está em Brejão, as matas de Brejão são Mata Atlântica. 15, 20 quilômetros. Sertão, para o lado onde Lula nasceu e... Caetés. É, Caetés. Ali já é transição para Caatinga. E a região do Garanhuns é uma região alta, que é uma região realmente transição, é o tabuleiro, né? Eu já vi algumas referências que o quilombo era assim, me parece que na época ele era maior territorialmente do que Portugal, do que o Portugal moderno, assim, quando a gente pensa em Portugal. Ele ocupava, além do interior do estado de Alagoas, ele ocupava as costas, a região, a região de Caetê, de Palmares, e as costas de Sirinhaém, que era o município que havia na região ali. Mas é uma organização política, normal, dos estados, se a gente pode chamar assim, africanos, que precisa estar sendo sempre estudada, Novas Luzes tem chegado sobre isso, mas que existe por mais de um século. As primeiras notícias de Palmares são do primeiro século de colonização, fins da década de 1590. Na década seguinte, 1600 e pouco, você já encontra o governador se referindo ao quilombo dos Palmares e as missões, aliás, as expedições que ele vai fazer para tentar destruir. Então, se diz assim, que os próprios colonistas coloniais dizem que desde que os escravos chegaram, os africanos chegaram, que tem quilombo no Brasil. Então, seria contemporâneo do início, realmente, da colonização. A gente pode falar que, pelo menos, a partir do século XVII, o quilombo já está consolidado. Claro que era, eles se mexiam, porque eles faziam guerra de guerrilha, eles tinham um sistema de informações, eles eram avisados quando as expedições vinham, então eles se mexiam, abandonavam, se metiam nos matos, faziam a guerra e depois reconstruíam em outro lugar. Mas as primeiras notícias que a gente tem de brancos na região de Garanhuns são da época dos holandeses, ou seja, da década de 1640, que vão combater quilombos na região. Aí, na década de 1650, década seguinte, já coincidindo com a expulsão dos holandeses, é que são doadas as primeiras seis marias. 1650, 1660, que são essas que eu lhe disse, dos Vieira de Melo, dos Aranha e dos Burgos. Tem família Burgos em Catende, teve família Burgos lá. É mesmo, com certeza deve ter parênteses, que é um nome tão específico. Eles eram amigos do meu pai, Milton Burgos. Pronto, eu tenho notícias de Burgos em Garanhuns pelo menos até a transição do século passado. Atualmente, eu desconheço. Uma da família Burgos foi até professora da minha esposa, mas é... Vamos embora. Exato. Então, veja, a porção sul desse agreste, ela estava... Enfim, havia... Eles estavam começando a fazer as primeiras fazendas, esses seis meiros, que eram da elite, principalmente baiana, mandavam os vaqueiros irem abrir seus currais, mas os currais eram destruídos pelos quilombolas. Essas primeiras fazendas estavam sendo atacadas o tempo todo pelas incursões que os quilombolas faziam. e no norte do agreste, região de pesqueira atual, a gente tinha os índios, também conflagrados, que aí vai ser a Guerra dos Bárbaros. A famosa Guerra dos Bárbaros. Exato. Então, para poder, isso sempre na perspectiva dos portugueses, para eles poderem levar à frente essa conquista do agreste, que já era tardia em relação ao do sertão. E isso a gente sabe que tem implicações econômicas, porque, veja, o gado do sertão ia para onde? Para a Bahia. Então, tinha perdas econômicas para a capitania de Pernambuco. Era muito mais interessante, mesmo que fosse uma estrada mais difícil, que a passagem estivesse livre. E quem era que ia se atrever a meter gado por um lugar que estava sendo atacado, estava conflagrado? E uma comitiva, não é fácil você levar uma comitiva de gado, não, né? E ainda mais isso, né? É o que você pensa. É uma aventura, seria uma aventura sem tamanho, né? O primeiro passo para estabelecer a conquista, ele é dado pelos missionários. A congregação do oratório, que, segundo, eu até escrevi um artigo recente sobre isso, tentando situar quando é que se dá exatamente, porque é crucial para a história da região, né? Na década de 1670, é quando eles estabelecem a missão do Ararobá. Ararobá... A congregação do oratório é de São Filipe Nery. Exato. Eles, o padre João Duarte do Sacramento, que era o chefe que chamava o prepósito, ele estabelece essa missão junto aos indígenas Tarairius. Veja, falando de indígenas, a gente primeiro tem que situar, porque quando você vai nos documentos, você vai ver tapuias, né? Tem tupis no litoral e tapuias no interior. Esse tapuia é um termo que não significa nada. Quer dizer nada, né? Quer dizer tudo e não diz nada. Eles chamam os etnógrafos que eles dizem que é uma etiqueta para uma realidade que é desconhecida. Os tupis chamavam aqueles índios de tapuia, né? E as autoridades coloniais, as populações coloniais, elas passaram a atribuir a esse etnônimo do tapuia a ideia de que era bárbaro. porque era interessante qualificá-los como bárbaros porque a gente tem que lembrar sempre que a colonização ela passa por uma grande, digamos assim, moral cristã, né? Então é levar a civilização cristã para os bárbaros. Os tupis viam os tapuias como uma realidade distinta, uma realidade tapuia significa língua travada, né? Mas isso começou a abrigar realidades etnográficas muito distintas e a gente tem que distinguir duas principais. Isso está na raiz da guerra dos bárbaros. Os cariris estavam principalmente no São Francisco. dentro dos cariris de várias nações, várias etnias e tribos. E os tarairius que eram os que ficavam no que seria hoje o interior da Paraíba e do Rio Grande do Norte chegavam a Pernambuco. Os chucurus eram tarairius que são os de pesqueira. Mas esses se aliaram aos holandeses. Então, quando os holandeses são expulsos eles se conflagram. Eles eram extremamente arredios aos portugueses. Então, a vantagem da missão do Ararobá que é essa que é feita em Simbres, atual Simbres, é que ela no alto da Serra do Ororobá que empresta o nome para a região inteira. Então, no período colonial a gente tem Sertão de Rodelas é o atual Sertão pega o Oeste do Baiano e Sertão do Ararobá é o atual Agreste. Ah, certo. Entendi agora. Por quê? Ele pega o Agreste Meridional e o Agreste Setetrional. A região específica de Garinhões era tratada por campos dos Garinhões mas no geral você pega por exemplo um cronista como Rocha Pita 1700 e pouco é visível que ele está equiparando o Planalto da Borborema à Montanha do Ararobá é justamente o Agreste. Quando você vai ver a descrição que ele dá do que seria o Ararobá nessa altura já era uma região relativamente conhecida né porque já havia a missão já havia a povoação em Garinhões você vê que ele está se referindo ao Planalto da Borborema é todo o Agreste. isso confunde muito em Garinhões porque as pessoas ah mas peraí como é que você fala povoação do Ararobá como é que a povoação do Ararobá era em Garinhões se a Serra do Ararobá é em Pesqueira no norte do Agreste. mas justamente a partir do momento em que a missão ela consegue se estabelecer e ela consegue se estabelecer porque esses índios Tarairius extremamente arredivos essa etnia que estava na Serra ela para a felicidade dos portugueses ela adere ao projeto o chefe se converte que era o índio João Fernandes Vieira Ararobá poxa gente ele botou o nome e ele permite que a missão se estabeleça quer dizer que e ele adotou até o nome de João Fernandes Vieira exato foi um homenagem porque Fernandes Vieira também era sermeiro na região aí ele homenageou Fernandes Vieira colocando o nome nele foi e aí eles faziam muito isso eles pegavam o nome de pessoas que eles admiram brancos que eles admiravam os que aderiam ao projeto porque a guerra dos bárbaros nos mostra que muitas etnias não aderiram ou seja o que a gente tem a frente de expansão colonial chegando na região e resistência por parte dos ocupantes daquelas terras que seriam os indígenas e os quilombolas também os quilombolas principalmente na região do Garanjo mas para a sorte dos portugueses o padre João Duarte consegue entrar em entendimento com essa etnia e estabelece a missão do Ararobá no alto da serra que é considerada a chave do sertão porque os índios além de eles colaborarem com o projeto no sentido de não impor em resistência a criação de currais a ocupação do território que era tradicionalmente deles eles ainda eram utilizados como força militar contra os próprios indígenas inimigos chamavam seteiros tinha a questão das guerras justas como se falava porque os indígenas eles são tradicionalmente protegidos pela legislação mas havia a possibilidade de decretação de guerra justa contra tribos inimigas que era o caso dos Tarayus que eram aliados dos portugueses mas enfim na década de 1670 passa a existir uma missão digamos portuguesa junto aos índios um assentamento fixo uma missão no norte do Agreste e justamente por terem sido esses índios que passaram a história como índios Arara o Basmas a gente sabe que eles eram da grande etnia Tarairiu isso já dá uma tranquilidade para a frente colonial começar a se fixar porque uma coisa é se fixar uma fazenda sendo atacada o tempo todo esses índios começaram a fazer acho que era a chave do sertão começaram a fazer eram muros de proteção dessa ocupação bom outras etnias que ocupavam a região não aderiram ao projeto e tem guerra são várias etnias mas tinha enfim era sempre uma relação de alianças os portugueses tiveram que se aliar aos indígenas para poder efetivar essa conquista uma vez consolidada a ocupação do norte protegida por essa missão chegou a hora de ocupar o sul os campos dos garanhuns nessa altura não só estavam ocupados pelos quilombolas de palmares como havia um núcleo muito importante do quilombolar onde hoje está a colina do Magã dentro do que é hoje a cidade para você ter uma ideia garanhuns é uma região cheia de fontes são conhecidos tem a água Serra Branca mas são várias fontes do Palpom Vila Maria São várias essas fontes de água que nascem dentro do que hoje é a cidade de garanhuns são as nascentes do rio Mundau é um rio que nasce em garanhuns e deságua na lagoa do Mundau que é uma das duas alagoas que dão nome a alagoas a lagoa do norte que é a lagoa do Mundau e a lagoa do sul que é a lagoa Manguaba elas não são muito lembradas porque Maceió é muito litorânea mas elas ficam justamente nas costas de Maceió eu já vi na de Mundaú já vi é enorme o rio Mundau e o rio Paraíba que nasce lá também é paraíba do meio tem o Paraíba no estado da Paraíba no sudeste e esse é o do meio esses dois rios são os rios em torno dos quais o quilombo se expandia eles vão bater em Garanhuns também está nascente e lá havia um quilombo que ele é atacado várias vezes já dos holandeses vão bater lá depois na década de 1680 se fala também em um embate contra esse quilombo do Garanhuns e quando Domingos Jorge Velho porque a coroa a coroa lida com esse quilombo durante 100 anos no início é um bando de revoltosos insurretos levantados que vão ser aniquilados com o tempo ela começa a ver que não é tão simples porque é um estado com defesa com tudo com cidade então ela passa a tratar como realmente um estado o chefe faz um acordo de paz um tratado com o chefe uma comitiva do rei de Palmares faz um acordo por escrito um contrato com cláusulas que o rei chancela agora você veja o rei de Portugal fazendo um acordo com ex-escravizados para tentar acabar com o quilombo porque veja é um convite aos escravizados um convite constante venham que a gente defende teve gente que nasceu e morreu em Palmares e nunca se submeteu a escrava não nasceu e morreu no Brasil e não foi escravo bom faz esse acordo com Ganga Zumba na década de 1600 que era Ganga Zumba que era o líder esses títulos eram títulos Ganga significa senhor fala-se Ganga mas na realidade atualmente a gente tem trabalhado com o vocábulo Ganga que significa senhor Ganga Zumba talvez fosse um título atribuído a quem ocupasse aquele cargo como zumbi também um grande chefe militar uma espécie de general do estado mas ele faz esse acordo e uma parte do quilombo vai para Cucaú que fica na costa de Tirinhaém atual mata sul pernambucana e outra fica com zumbi não acredita que o rei vai efetivar as garantias que deu porque são várias garantias criava realmente um status diferenciado para aquela população afrodescendente num contexto colonial em que não havia espaço para ele o Ganga Zumba acaba envenenado e aí o quilombo se reorganiza com o zumbi ele foi envenenado pelos deles mesmo não se sabe se diz inclusive a hipótese de que o próprio zumbi que era aparentado dele realmente relações familiares tenha participado outros dizem que não que foram os brancos enfim é uma questão que não foi esclarecida ainda mas o fato é que o zumbi ficou com uma parcela considerável de pessoas que não quiseram ir e diante desse evento o quilombo se reorganiza com mais força então a coroa ela reconhece que ela não tem enfim com as diversas expedições que são várias expedições que foram sempre voltavam cantando vitórias não o quilombo foi aniquilado daqui a pouco estava mais forte ainda eles abandonavam eles se escondiam no mato então a impressão era de que não tinha mais entendeu até porque quem chegava contando essa história tinha interesse os líderes queriam ganhar coisas mercês como se dizia privilégios títulos do rei então contavam essa história mas o quilombo existe e nesse período final que é quando ele está comandado por zumbi a coroa ela já chega a percepção de que só com algum outro tipo de estratégia que ela vai conseguir dar conta então é quando ela recruta os paulistas quem são esses paulistas conhecidos também por bandeirantes pessoas que tinham uma vivência da paisagem eles esses que são recrutados que é o grupo de domingo Jorge Velho eles tinham vindo de São Paulo para o Piauí eles estavam ocupando o Piauí veja o grau de mobilidade no território agora isso no território que era completamente hostil mas eles também mantinham relações muito próximas com esses indígenas de casamento então eram mestiços o bispo quando visita o domingo Jorge Velho ele diz que o domingo Jorge Velho ele fica horrorizado na verdade porque ele um bispo você imagina ser um bispo ele narrando que ele diz assim é um dos maiores selvagens com que eu hei topado estava acompanhado de sete concubinas não estava trajado a moda portuguesa parece que estava com uma espécie de camisolão completamente desgranhado com a vivência nos matos e não falava português precisou de um tradutor e o domingo Jorge Velho ele tinha origem portuguesa então ele é de Santana do Parnaí ele já era brasílico como você dizia mas ele devia ser mestiço lá atrás eles se achavam brancos eles se achavam súditos de rei mas eles eram gente da terra entendeu então assim quer dizer nem português falava nem português falava direito então a força que a coroa essa força militar que a coroa recruta para vir destruir palmares é uma força bem diferente das frentes portuguesas que partiam do litoral ela vem do interior e diferente também dos holandeses era gente que era assim gente que estava acostumado com as coisas brasileiro digamos assim exato que estava acostumado com as vicissitudes daqui e que mantinha uma relação muito conflituosa com os indígenas isso nos afeta em Garanhão diretamente porque a fundadora Garanhão de Tempo e o Légio tem uma mulher frente a sua fundação ela é neta do Domingos Jorge Velho aí é que está a coisa é neta comprovada dele então em Garanhão hoje tem os parentes de Domingos Jorge Velho os paulistas eles vêm ocupar uma região o interior do Alagoas todo acaba sendo retalhado para os ditos paulistas esse núcleo de Domingos Jorge Velho que estava no Piauí inclusive um adendo aqui eu acho impressionante a capacidade que os portugueses tiveram de se imiscuir de se misturar com a terra tem aquele bacharel da Canané que é uma história assim muito peculiar uma história assim o camarada se embrenhou aqui no mato mas você sabe se a gente vê a colonização João Ramalho a gente pega assim a colonização São Paulo é praticamente o único mas é o grande núcleo de colonização ao interior a colonização portuguesa o próprio Freire sempre diz no segundo século no livro dele ele diz os portugueses ficam pela costa se arranhando como caranguejos não penetram mas São Paulo não São Paulo ela já estava ao interior a missão que deu origem à cidade então assim eram pessoas que era um grupo que se forma já a partir desse contato muito estreito com os índios que era muito conflituoso porque os que se submetiam eram aliados os que se submetiam eram presas eles inclusive apreendiam índios saiam nessas expedições faziam sem poder porque era proibido só podia prender índios de nações inimigas com guerra justa decretada pelo rei ou depois pela junta das missões mas eles não estavam nem aí ao mesmo tempo era gente com sangue indígena porque eles se misturavam com os índios mal falavam português então era uma era uma etnia nativa um grupo um uma mistura mas se consideravam portugueses bom quando eles são mobilizados Domingos Jorge Velho vem do Piauí e o primeiro bom no caminho ele é desviado para fazer guerra aos índios que era a guerra dos bárbaros ele vem pelo sertão de São Francisco ele disse que é o sertão mais áspero tudo nessa época era sertão o que não era litoral era zona de sertão só as matas de civilização era chamado de sertão então era todo o interior do Brasil e aí quando ele disse é o sertão mais áspero e difícil pelo qual eu já passei é muito interessante ele dizer isso que é a Caatinga ali é o sertão semiárido ali é o semiárido ele estava acostumado a percorrer ali Goiás entendeu mas ele foi para a Prata passou pela Prata dizem que ele passou pela Prata foi na Paraíba ele passa pelo Piancó ali o arraial dele fica em Pirães mas isso na guerra dos bárbaros que ele vem pelo sertão mais áspero do mundo segundo ele também é exagerando para ganhar coisa do rei para dizer eu sofri por você aí ele vem quando ele chega mais ou menos na altura já na metade do nosso sertão pernambucano ele recebe uma ordem do governador para subir para fazer frente aos bárbaros que eram os tarairiús estavam revoltados conflagrados fazendo guerra em todo o interior do Paraíba e Rio Grande do Norte região da Pirães Piancó e Açú chegando a Pernambuco os chugurus estavam também conflagrados porque essa etnia que é aldeada na missão do Ararobá não era chuguru inicialmente hoje eles são mas na época eles eram a gente chama de Ararobás mas eu suponho que fossem Janduís que é um subgrupo dos tarairiús bom ele vai passa lá uns três anos fazendo até que em um dado momento a questão do quilombo uma vez que não estava sendo atacado aumenta e aí o governador manda outra ordem desce deixa quente que foram chamados outros paulistas para fazer guerra aos índios e os paulistas se utilizavam das mesmas estratégias que os indígenas então os indígenas começaram a perder de fato a vitória é feito um acordo no final na guerra dos bárbaros do qual inclusive participa um líder chuguru mas é um acordo feito um tratado com o rei em relação ao quilombo ele vem o primeiro lugar onde ele monta onde ele se assenta é em Garanhuns ele desce está nas cartas ele desce para os campos dos Garanhuns onde havia um quilombo como ele disse e ele diz que queria estar de frente para o quilombo porque ali a gente já está na fronteira entre as matas dos palmares e a região do que seria hoje o Agreste que era o domínio dos indígenas então ele monta o assentamento lá ainda hoje nos arredores da cidade existe o sítio do Paulista é uma designação muito antiga a gente encontra nos documentos mais antigos em que eu acredito que tenha sido o ponto onde ele faz o arraial porque justamente a visibilidade que se tem de lá é incrível você vê o alto veja os quilombolas eles precisavam estar em regiões altas tanto a Serra da Barriga o Magano que é a colina mais alta é a única que ultrapassa os mil metros porque eles tinham torres isso foi pintado pelos holandeses eles tinham torres sentinelas de onde eles observavam o movimento do entorno eram informados mas também eles se preparavam para esses ataques e aí do Magano você tem uma visão de 360 graus do entorno eu não sei exatamente como foi que os índios abriram mão dessa região que para eles também era privilegiada porque região de mato com fontes de água minerais era muito interessante para qualquer tipo de assentamento humano os próprios colonizadores quiseram também mas a essa altura ela estava na mão dos quilombolas então ele monta a base no sítio do Paulista e ele chega a fazer algumas incursões contra esse quilombo mas ele está se preparando e a narrativa é a seguinte eles saem do quilombo aliás eles saem do arraial alguns alguns homens alguns paulistas e o exército paulista era de índios e eles desavisadamente estão colhendo frutas no bananal e eles são atacados de surpresa porque era assim que o quilombo fazia guerra a guerra de guerrilhas atacados de surpresa pelos quilombolas e eles morre muita gente e assim Domingos de Osvelho estava esperando reforços do Recife porque o governador tinha prometido então ele imediatamente ele se retira para as mediações de Portugal só que os paulistas eram pessoas tão difíceis porque eles difíceis assim do ponto de vista dos colonizadores porque por onde eles passavam eles viam gado eles matavam sem pedir autorização para os donos eles diziam a gente está autorizado pelo rei mas o rei não tinha autorizado isso essa invasão da propriedade privada eles não estavam querendo muito saber de parâmetro nenhum não a ponto de que as populações coloniais do entorno onde eles estavam queriam que eles saíssem e quando eles vão para Porto Calvas a autoridade de Porto Calvas diz aqui não aí mandam eles para 10 léguas à frente que é a beira do Riacho para Atagi bom por tradição se tem que o filho de Domingos Jorge Velho isso quando eu te digo tradição é o seguinte memórias familiares da família da fundadora Simoa Gomes que com cruzamento de alguns documentos que não são tão explícitos mas a narrativa é a seguinte da fundação da cidade no momento em que sabe-se que eles realmente se estabelecem em Garanhuns um dos filhos de Domingos Jorge Velho que é o cabo Miguel Coelho Gomes ele tinha vários filhos você veja que era um homem com sete concubinas então de cada mulher nascia um filho e se tornava se agregava ao terço que era a tropa e passava a ser líder da tropa esse filho Miguel Coelho Gomes é esse contexto mas não tem nada o nome dele não tem nada a ver com o do pai era como acontecia nessa época normalmente Domingos Jorge Velho o nome do menino era? Miguel Coelho Gomes é, quer dizer aí se questiona até porque Domingos Jorge Velho só casa no fim da vida com Gerônimo Macardim Frois já por conta dessas repressões do bispo também de ele levar uma vida mais católica digamos assim mas o Domingos Jorge Velho a tradição que eu estava te falando era a seguinte normalmente se colocava no filho herdeiro o sobrenome do pai e em todos os outros filhos e você ia botando nomes aleatórios em que você homenageava ou você homenageava seus amigos seus antepassados o rei quem fosse lá em Garenza a gente tem um dos primeiros fazendeiros que é o Micael de Amorim Solto que dá origem a um tronco chamado mochileiro ele é Micael de Amorim Solto e ele tem quatro filhos todos os quatro isso comprovado por documentos tem sobrenome diferente então os mochileiros pegam cerca de dez, quinze famílias que são descendentes desses quatro filhos com sobrenomes aleatórios completamente diferentes e por tabela a gente entende porque é que Miguel Coelho Gomes que era de fato filho de Domingos Jorge Velho a gente sabe por documentos ele não tinha o nome do pai tem um outro filho dele que é Alexandre Jorge já mantém o Jorge mas enfim eram vários filhos esse filho Miguel Coelho Gomes por tradição se tem que ele contrai núpcias com uma indígena da região sabia que realmente havia índios ali no entorno e dessa união nasce Simoa Gomes a famosa Simoa Gomes que viria a ser a fundadora ela funda tem a data da fundação? é, aí veja aí é que acontece no momento em que o quilombo o Domingos Jorge Velho segue para Lagoas reúne forças ataca o quilombo o quilombo de fato é destruído em 1694 né quando o quilombo assede macaco lá na Serra da Barriga é destruída na cláusula do contrato que foi feito com os paulistas tinha que as terras que eles reconquistassem ao rei dos quilombolas embora tivessem já sido doadas em Cés Maria propriedade privada inviolável mas pelo contrato eles teriam direito isso foi uma confusão porque todas as terras do interior já estavam doadas em Cés Maria 1690 as primeiras doações são de 1650 então um conflito jurídico para resolver isso porque o rei tinha assinado o contrato mas os sermeiros começaram a contestar isso nos tribunais na relação da Bahia no desembarco do passo em Lisboa e a decisão final foi de que as terras fossem dadas aos paulistas então o rei estabeleceu um critério se for ao próprio Domingos foi dado seis léguas por ser o mestre de campo o oficial maior do terço dependendo da sua gradação e do seu envolvimento nas guerras dos palmares que foi como ficou conhecida você ganharia uma porção menor de terras no caso dos cabos que era o caso do pai dela um oficial menor ele teria direito a uma légua quadrada de terras ele escolheu a terra dele nos garanhuns de fato o Domingos assentou a real lá eram terras da família aranha isso depois fica sendo contestado pelos aranhas mas ele ganha uma légua quadrada de terras quadradinha exatamente no campo dos garanhuns nessa mesma época na região pouco tempo depois 1705 a destruição do quilombo é 694 então assumamos que ele tenha se estabelecido na região com a família inclusive com a própria Simor que era uma menina na época em década de 1690 certo 705 pouco depois um outro cidadão que é o Manuel Ferreira de Azevedo ele compra uma propriedade que estava na sermaria dos aranhas que era o sítio do Garcia nessa época tratado por Tapera do Garcia provavelmente porque foi um curral da família aranha que foi montada foi aberto na verdade por um preposto um representante talvez de nome Garcia e que foi destruída pelo quilombo então virou uma Tapera a Tapera do Garcia comprada por Manuel Ferreira de Azevedo Manuel Ferreira de Azevedo contrai núpcias com Simoa então há uma confusão Simoa neta de que estava na região há uma confusão na história de Garanhuns enfim você sabe que a cidade ela surge no sítio do Garcia enfim o Manuel reorganiza a Tapera ali é o sítio do Garcia mas isso é que não é muito bem entendido por quem pesquisa a história inclusive pelos nossos grandes de antigamente porque o tempo todo se fala do Garcia mas eu trabalho com digamos a hipótese de que o sítio de Simoa era vizinho ao do Garcia era um núcleo o sítio do Garcia que é o que é comprado ele é comprado dentro da Ser Maria dos Aranhas realmente a gente tem inclusive a compre e venda a certidão de compre e venda esse documento existe mas de repente Simoa brota dentro do sítio do Garcia só que ela estava lá não nas terras do Garcia que foram compradas pelo marido futuro marido dela mas nas terras dadas ao pai dela por ter sido combatente em Palmares que provavelmente eram vizinhas então foi um casamento entre vizinhos tanto é que quando ela mesma se refere às vezes ela diz sítio do Garcia às vezes ela diz sítio da Cruz talvez o dela fosse da Cruz o fato é com o casamento virou tudo uma coisa só isso dificultaria inclusive o entendimento depois porque se assume que tudo era Garcia mas a meu ver foram propriedades diferentes ela casa com o Manuel e é nessa propriedade deles do Garcia que surge o núcleo urbano do que viria a ser Garanhuns como? bom havia a missão no norte a missão do Ararobá e justamente no fim da década de 1690 vencido o quilombo vencido a guerra dos bárbaros e a guerra dos palmares a coroa enfim eliminadas as ameaças a coroa diz ok vamos agora já que a ocupação vai poder acontecer porque não existem mais as ameaças vamos levar o estado para ali o estado português e enfim o município era só uma das formas e era a de maior autonomia porque havia a câmara que podia se comunicar com o rei havia outras formas de levar a presença do estado e era interessante para recolher os dízimos também por isso então se cria por uma determinação uma carta régea manda criar freguesias que eram as paróquias e manda criar julgados que eram núcleos judiciais um cartório e um juiz não togado um cidadão do povo mas acompanhado de um escrivão criar esses núcleos judiciais no interior da conquista e aí chega uma das leis na carta régea que vem chega a dizer de cinco em cinco léguas mas o que a gente sabe é que a partir da virada desse século 690 para 700 já existe um núcleo judicial funcionando na fazenda do Garcia então provavelmente o fato de serem de ela ter sangue paulista de o pai dela a essa altura talvez vivo ainda na região no sítio vizinho devia morar lá pesou para a escolha de onde ficaria o núcleo judicial do Ararobá que era a região do Agreste então a gente passa a ter um núcleo urbano que é a povoação de Santo Antônio do Ararobá em Garanhuns nos campos do Garanhuns no sítio do Garcia e um núcleo religioso que é a missão mas a missão era entre os índios inclusive havia disposições para que os brancos não adentrassem as terras indígenas não podia formar uma cidade ali branca precisava de uma cidade branca na região uma cidade um núcleo urbano que a cidade era uma categoria era um título um núcleo urbano precisava de um núcleo de povoação um povoamento que fosse branco e é esse núcleo que surge em Garanhuns Santo Antônio Santo Antônio do Ararobá é a povoação do Ararobá e aí é toda uma disputa de quem está interpretando essa documentação de que a povoação ficava na futura címbra ficava na serra do Ararobá mas não era que a gente tem durante o período colonial na região até a transformação da missão em um município que isso se dá já em outro momento histórico década de 1760 o que a gente tem é a missão no norte missão do Ararobá Nossa Senhora das Montanhas e a povoação o núcleo urbano no sul em Garanhuns no campo dos Garanhuns na fazenda de Manuel Simoa que era essa fazenda do Garcia bom, por que é que se diz que ela é a fundadora? isso é outra coisa muito contestada veja, a gente está falando de uma mulher uma mulher num período recuadíssimo da história em que elas não aparecem Pernambuco teve a Capitoa a esposa Duarte Coelho Dona Brits teve outras Dona Brits que foi Capitoa ela administrava enquanto ele não estava mas no caso de Simoa é mulher indígena no caso mameluca a mãe seria indígena bom, como paulista ela já tinha um sangue indígena digamos assim é analfabeta ela não assinava quem assinava por ela era sempre alguém ela pedia um filho um amigo mas Simoa o projeto inicialmente bom, o fato de ela ser paulista pesou para a escolha do lugar a própria disposição dela inicial dela e do marido de receber isso porque veja é abrir mão um pouco do seu direito de propriedade você vai transformar aquilo num lugar público de certa forma embora ainda dentro de uma propriedade privada mas a presença de um juiz quer dizer que esse casa de julgado era um julgado esse julgado funcionava dentro da fazenda é o julgado ele dependia de onde morava o juiz o juiz era um homem da elite branco da elite não precisava ser formado em direito agora o assessor que era o escrivão ele tinha que ter conhecimento das ordenações o assessor tinha que saber mais do que o juiz exato e era muito poder né porque você resolvia suas questões com aquele juiz que muitas vezes decidia ao arrepio da lei me diga uma coisa também só para situar o Domingos Jorge Velho ele morre e é ele morre em Garanhão nas terras de Garanhão não pronto o Domingos o avô ele vai os paulistas a essa altura já estavam querendo vir para perto isso é o que os analistas de Palmares dizem já estavam querendo vir para perto das praças marítimas então o taco de terras que ele ganha que era as seis léguas fica bem próximo do litoral ele morre onde hoje está a cidade de Atalaia que é Alagoas próximo de Maceió um pouco ao interior mas pouco comparativamente com o Garanhão certo certo mas ele tinha vários filhos ele está enterrado lá dentro da igreja por tradição dentro da igreja que eram enterrados só que os paulistas ganham o interior da Alagoas inteiro e chegam a beirar Pernambuco como é o caso de essa altura 1710 já está criada a comarca de Alagoas integrada a Pernambuco então é todo um movimento de organização da conquista uma organização administrativa que leva primeiro o julgado para Garanhões e depois a freguesia só para a gente situar esse primeiro julgado em mil seis é as primeiras notícias mil setecentos e pouco mil setecentos logo no início do século 18 primeira década primeira década aí você já encontra na povoação de Santo Antônio do Ararobá nos documentos então fica claro que Santo Antônio sempre foi Garanhões a invocação em Simbres na atual Simbres Nossa Senhora das Montanhas a partir daí mil teorias ah mas é porque Santo Antônio do Ararobá é Garanhões onde está Garanhões o nome Garanhões já surgiu para aquela localidade surge depois é anterior mas o nome da fazenda era Garcia Garcia como era um nome anterior e consolidado pela tradição nunca deixou de ser chamado então por exemplo o julgado do Ararobá nos Garanhões o que acabou ficando foi os Garanhões mas a invocação é Santo Antônio quando se morrer com o marido a primeira igreja em 1716 ela é finalizada a primeira matriz de Santo Antônio que não fica no lugar onde está atual fica mais para cá perto da casa dela essa matriz é de Santo Antônio a primeira matriz de Santo Antônio a imagem de Santo Antônio foi encontrada onde estava o quilombo por sinal provavelmente ela era cultuada pelos quilombolas foi trazer tem toda uma lenda envolvendo isso quer dizer os quilombolas eles tinham quilombolas católicos tinha igreja tinha igreja dentro das povoações era uma mistura é muito difícil porque as fontes são todas portuguesas entendeu então tem todo ranço todo preconceito e eles próprios não escreveram as análises que a gente faz é a partir do que um espião português que foram mandados espiões para dentro das povoações disse sabe do que tinha alguns tem alguns povos africanos que na África eles eram cristãos já eram católicos é e nesse caso pelas descrições que a gente tem havia capela com altar sabe imagens de santos e tudo é e o Santo Antônio nosso original que parece que ainda existe ele mas não não está mais exposto ele veio do quilombo aí você veja a povoação de Garemes ela surge na meia encosta do quilombo da colina do quilombo na meia encosta você fala em Garinhos fala em Sete Colinas não tem a história de Sete Colinas aí é que a gente começa as discussões até que como é que a gente vai construir essa história é uma cidade que é turística há 200 anos é um turismo de outro perfil mas que vai evoluindo para esse turismo que a gente conhece hoje é um turismo inicialmente sanatorial as pessoas iam passar com clima de montanha bebendo águas minerais para curar do tuberculose mas aí é uma cidade que quer se vender como turística como é que a gente vai construir essa história uma cidade que tem origem em quilombo então há todo um discurso que procura europeizar Garanhuns é muito sintomático que se tem aí do bebê no mito de fundação de Roma Sete Colinas é Roma quando na realidade a cidade surge na meia encosta da colina do quilombo e assim o povo vai para Garanhuns na época do inverno que é para parecer que está na a Suíça pernambucana na Suíça bota aquelas roupas isso com o tempo com o tempo é uma formatação da cidade para ela se assemelhar até falei do maestro esse discurso chega inclusive na Europa eles veem quantidade de imigrantes lá famílias italianas de várias partes e não só árabes também mas isso é muito importante de se dizer porque ela surge no confronto com o quilombo quem estava no que seria hoje o núcleo urbano eram os quilombolas e ela surge nessa meia encosta dessa colina do quilombo a parte baixa estão as nascentes do Mundaú a fonte do Pau Pum você conhece mais ou menos Garanhuns então você vê que a avenida Santo Antônio que o trecho onde está hoje Ferreira Costa que é onde a cidade nasce o trecho mais largo da avenida antigo quadro você vê que um lado é mais alto que o outro é a meia encosta você continuar subindo essa colina você vai bater na estação de trem e lá em cima tem um bairro hoje isso tudo é uma colina no alto dessa colina e na vizinha do Magana que estaria esse núcleo de Palmares e logo depois que é criado o julgado que é o julgado do Ararobá depois julgado de Garanhuns é criada a freguesia a paróquia ela constrói porque o rei era a obrigação do rei por conta do padroado ele tinha a obrigação de sustentar além de disciplinar a coisa toda da igreja católica em Portugal e quando a gente fala em Portugal e conquistas nos mais diversos continentes além de organizar ele tinha que sustentar então ele recolhia os dízimos mas ele que sustentava as paróquias ou pagava o salário do padre nem sempre ele fazia isso óbvio era muito dispendioso então o que ele fazia ele recorria a piedade do povo o próprio povo por iniciativa pela própria piedade erguia erguia a matriz ornamentava como tinha que ser tudo bonitinho depois a coisa já estava toda pronta mesmo isso ele nunca abriu mão dos dízimos nem no tempo de Eduardo foi ele então à medida que a coisa já estava pronta era que ele entrava nomeava o padre pagava o salário mas assim a parte mesmo de cuidar era difícil uma igreja uma matriz que já de cara fosse financiada pelo rei embora fosse a obrigação dele assumida com o Vaticano bom a nossa igreja é construída por Simoa pelo marido ainda vivo nessa altura que ela fica viva muito cedo aí é que está o protagonismo de Simoa os passos iniciais da população são dados pelo casal Manuel e Simoa proprietários da fazenda constroem a igreja aí começa a surgir o agregado de casas inicialmente muito modesto era um quadrilátero de casas ali onde está Ferreira Costa ali que a cidade nasce a casa grande da fazenda a capela no centro do que seria hoje a avenida uma capela muito precária e pequena a de Santo Antônio e a base econômica dessa fazenda era o que? a criação de gado a essa altura eu agradeço por volta assim do século 18 é que 18 para 19 é que começa a ser o algodão ficam os dois e depois Garanhuns sofre um surto de café muito dinheiro entra por conta do cultivo de café pelas condições de altitude hoje tem desenvolvimento não hoje não tem mais café praticamente até tem estão tentando recuperar mas assim aquela coisa o café de Garanhuns chegou a receber prêmios internacionais chegou a ser considerado um dos melhores do Brasil dentro e fora do Brasil hoje eu sei que lá em Garanhuns hoje eu sei que Garanhuns também está com a vinícola né é esses experimentos sempre de trigo de tudo tentavam fazer lá para poder assemelhar eu vi agora a vinícola já vai abrir outra mas o café o café foi desmantelado na década de 60 já agora de 1960 pelo Instituto Brasileiro do Café para reduzir a concorrência com o café do sudeste aí foi uma campanha de erradicação dos cafezais que foi feita substituição por pasto porque se dizia que a vocação era ser a bacia leiteira né pecuária e leite aí construiu-se a indústria do estado que era a Silpe não sei se você lembra do leite de Silpe a fábrica da Silpe em Garanhuns para puxar essa produção toda de leite ali da região me lembro eu cresci com essa história da bacia leiteira depois entrou em crise que venderam a Silpe foi para Parmalato enfim ficou mudando mas nessa época ainda era era o gado certo e eles constroem essa primeira matriz que fica sendo a matriz de Santo Antônio e nisso a ocupação vai aumentando então tanto de fazendas quanto a própria a própria povoação ela vai se consolidando certo pode ir quando mais ou menos em 1728 29 o esposo dela que era o Manuel falece então ela ela menina se morrer nessa altura devia estar com 30 e poucos anos para a época nem tanto né que a pessoa morria mas ela vive 80 70, 80 anos viveu muito né foi então a partir desse momento em que o marido falece ela que coordena esse processo todo ela reconstrói a matriz porque havia uma para poder o rei encampar precisava estar em condições né aquela igrejinha modesta daquele jeito não estava em condições então eles fazem uma campanha de reconstrução dessa matriz década de 1740 e ela está à frente você vê nos documentos né a viúva Simoa Gomes e um monte de homens e ela que mandando lá mandando e mandando é da terra dela né vários momentos ela aparece assim e ela e ela é uma figura que aparece para uma análise dos nossos tempos de uma maneira muito simpática embora fosse um anacronismo isso não estava presente na época dela essas preocupações por exemplo com libertação dos escravos mas ela aparece assim libertando escravos ela aparece reconstruindo a matriz ela aparece de uma maneira bem simpática e uma mulher né aparecendo que é muito curioso é interessante falar do Simão porque as pessoas em Garanhão muitas resistem a ideia inclusive de que é uma mulher acham que é Simão sabe não conseguem aceitar ainda até por uma questão histórica não pode ter sido uma mulher é porque assim a gente às vezes fica vendo assim a gente vê a história às vezes vê uma coisa muito como se fosse um bloco né e quando você vai ver muitas vezes tem essas particularidades se você pegar por exemplo imagina só no século XIV uma menina de um interior da França ela coroar o rei é assim uma coisa assim parece mentira a gente está ali nós estamos ali na Idade Média ainda quando você vai pensar na Idade Média você bota um bocado de coisa assim um bocado de espantalho da Idade Média fica uma coisa impensável aí você vê que uma menina ela mandou e desmandou no exército da França para coroar o rei então assim mulheres assim bem bem protagonistas tem até um professor aqui de ele tem interesse ele tem estudos de municipal também que ele é de Itapetim que é o professor Marcos Nunes que ele tem um livro recente chamado conheço Marcos é do centro pronto ele tem um livro que é Mulheres Intelectuais na Idade Média bem interessante mas vamos lá segue lá isso ela reforma a matriz e aí já acontece um primeiro reconhecimento por parte da Diocese nessa altura Olinda já era bispado e lá faz parte da Diocese de Olinda isso tudo de Olinda originalmente originalmente tudo que era banhado pelo São Francisco você pega o interior inteiro da capitania do Pernambuco inclusive tudo Olinda tudo não a princípio o estado a capitania de Duarte Coelho era a jurisdição de Olinda que era a capital e o município aí começou a repartição de municípios 1636 é criado o município do Penedo hoje é Lagoas que abrangia o termo o território de jurisdição era toda a margem pernambucana do São Francisco e dos afluentes então Garanhuns como ali no entorno nasce o rio Traipu nascem afluentes o Ipanema passa perto em Águas Belas era jurisdição do município do Penedo mas houve um conflito de jurisdição entre Penedo e Olinda e no final Garanhuns acaba ficando com Olinda e subtraindo o Penedo essa vastidão territorial para o interior então tanto Rodelas quanto Ararobá vem para Olinda sertão e agresta e nessa altura do ponto de vista eclesiástico também a jurisdição era da diocese de Olinda certo bom Simoa faz um esforço visível enquanto Viva foi de tentar veja é um acaba sendo uma espécie de de passo a passo né a gente tem o julgado já tem o núcleo judicial a gente tem a freguesia está faltando o município então visivelmente ela vai dando esses passos para que se em algum momento se cria um município se dota aquele lugar de câmara e de relativa autonomia mesmo num sistema absolutista né ou pré-absolutista que fosse lá ela já tinha já você vê porque o ato que a imortaliza essas informações todas biográficas que eu lhe dei pela historiografia elas são meio que jogadas em escanteio o que pesa para definir Simoa como a fundadora e isso vem pesando é a doação de terras ela abre mão das terras particulares e as doa a irmandade das almas ou seja estava fazendo uma doação para a igreja de uma maneira muito que também merece questionamento mas de uma maneira mas estava ela estava abrindo mão do patrimônio particular ou seja transformou aquelas terras em terras públicas de alguma forma porque estado e igreja nessa época caminhavam juntos embora foi uma doação para a irmandade e não isso talvez tenha atrapalhado até a consolidação da freguesia porque para poder transformar o rei encostar e passar a sustentar o vigário como ele disse precisava de ser de a matriz estar em ordem e de ela ter uma terra para patrimônio para gerar renda porque assim o rei paga mas tem a renda que vem direto dos aforamentos das casas e tudo então quando ela faz essa doação que é o documento que a imortaliza como a fundadora se vê o desprendimento estou abrindo mão do que é meu para permitir que essa povoação cresça livremente nessas terras aqui pouco tempo depois ela morre a doação de 1756 é um documento importante porque ele cita os confrontamentos esse documento tem existe tem alguns documentos de Simó ainda e continuamos descobrindo mas quando ela faz a descrição do patrimônio chamava patrimônio das almas foi doado para a irmandade das almas ela menciona uma capela que é a capela das almas como um dos limites na verdade das referências para a demarcação do território esse território 100 anos depois ele é sequestrado pelo juiz foi uma doação para a igreja ele é sequestrado pelo juiz ao argumento de que quando ela faz a doação ela diz que a condição para a doação ser válida é que se rezem missas pelas almas do purgatório que era o carisma da irmandade e o juiz 100 anos depois o juiz bandeira de melo 1855 quando ele sequestra as terras ele diz que as missas não foram rezadas ele diz ou seja não tem a condição logo e que a intenção da fundadora que eram duas terras públicas e missas pelas almas não tinha sido cumprida de certa forma então assim pela intenção se eram terras públicas vem para o patrimônio nacional passam a ser terras do estado não mais da igreja esse juiz ele sequestra e sequestra para o estado para o estado e para não deixar de satisfazer a condição das missas ele diz que as rendas que agora viriam não mais para a igreja mas para o estado seriam utilizadas na construção de um cemitério que é o cemitério que existiu no lugar onde está hoje o colégio Santa Sofia ao lado da catedral da catedral nova da igreja nova ali foi um cemitério foi um cemitério o Santa Sofia Garanhos teve vários a história do cemitério de Garanhos já mudou então onde tem esse colégio deve ter assombração volta e meia acham corpos pronto já que foi em cima do cemitério todo o interior tem um colégio que em cima do cemitério tem assombração é um terreno gigantesco inclusive o terreno lá do Santa Sofia mas o cemitério é justamente na frente do tal prédio tem um jardim ali enquanto faz escava um pouco o padre Marcelo que é amigo da gente que é lá de Garanhos que vai assistir ele viu algumas assombrações por lá olha aí pronto o primeiro movimento de expansão da cidade é para o lado da catedral da futura catedral da Máteres Nova porque essa igreja mesmo reformada por Simô ela já era tida como uma igreja muito precária em Taipa então a cidade a povoação se organiza para construir uma igreja maior e mais bem arranjada e induz um primeiro surto de crescimento do lado daquele lado da avenida para o outro e esse surto de crescimento ele é atraído pelo que? pela questão do couro mesmo? é na verdade assim Garanhos ela nunca para de crescer se você pegar as principais cidades históricas de Pernambuco Olinda a própria Simbres está relativamente conservada e outras Triunfo você vê que são lugares que com o tempo eles foram ficando à sombra de outros que capitalizaram o desenvolvimento e o desenvolvimento no Brasil infelizmente vem acompanhado de destruição para dar lugar daquilo que a gente falava então Olinda ficou preservada por conta do Recife Triunfo tem a alícia ratalhada aquela coisa Olinda ficou um pouquinho esquecida aí preservou aí a turma veio para Recife exatamente e Olinda ficou bem os relatos de Olinda são sempre de uma cidade deserta Triunfo isolada no alto da montanha preservou Simbres o desenvolvimento veio para a pesqueira inclusive levou a sede do município é uma coisa de Minas também eu estava vendo lá em Minas Ouro Preto ficou preservado porque todo mundo foi um período ali de empobrecimento construindo Belo Horizonte todo mundo saiu de lá graças a Deus ficou preservado e houve esse movimento mesmo de construir Belo Horizonte para tirar o dali que se achava ou no caso de Ouro Preto se achava que era um lugar a situação da cidade era péssima contra as montanhas não tinha como uma grande cidade como Minas queria uma grande capital ser ali preservou ainda bem no caso de Garanhuns é uma cidade que é polo e não para de crescer desde há 300 anos então assim está por conta da pecuária entendeu por conta dessa presença do estado ali ainda que por formas transversas então como ela não parava de crescer foram percebendo que o núcleo original que é o que a gente chama do quadro o quadro que é um quadrado com a matriz no meio era muito pequeno além do mais não é também uma situação muito favorável porque está na encosta de uma colina então vamos fazer uma primeira expansão para acompanhando a curva de nível vai para onde está para o outro lado do que é hoje a avenida onde está a atual catedral depois a cidade ela começa a crescer ela já vai crescendo acompanhando os caminhos de saída então tem a rua do Recife o caminho para Recife a rua que vai para o Magano ela ia para a Buí que era uma estrada também então começa no entorno da estrada vai surgindo casa e a outra é a que vai para a Lagoas que é na direção do bairro da Boa Vista ela vai seguindo essas estradas vai seguindo a curva de nível e depois um outro movimento já com a chegada do trem subindo a colina e você vê que a estação ela está acima estação de trem que era justamente quando os engenheiros fizeram eles perceberam que ali era o melhor aí isso induziu para a cidade chegar lá para galgar a serra depois há um movimento planejado de expandir ela para Heliópolis que é onde está o relógio aquele bairro que é mais plano isso é feito já por Hubert van der Linden como engenheiro e o prefeito na época Euclides Dourado então Heliópolis é um bairro muito bom que hoje seria o centro de crescimento da cidade o Heliópolis que foi planejado para ser assim porque quando Heliópolis foi pensado a gente já estava bem na frente no tempo 1920 quando ele foi planejado o que se discutia era justamente isso o Euclides Dourado precisou fazer uma ampliação urbana e ele percorrendo aquela região do bairro que era totalmente mata é Catinga ele chega no alto da colina do Monte Sinai que a avenida vai dar nessa colina e lá do alto ele vê o terreno plano e ele comenta olha a cidade deveria ter sido feita aqui que é plano e não lá no meio da encosta acaba sendo o centro histórico de Garanhuns centro histórico deixando de fora o patrimônio que não existe mais mas onde a cidade surge é totalmente ladeiroso e lá não Heliópolis tem um bairro plano então ele constrói aí a pessoa que estava com ele que era mestre nele disse o senhor devia construir a nova Garanhuns aqui construir a sua cidade aqui aí ele faz a expansão para lá abre o bairro e induz o crescimento da cidade para a região plano mas esse trecho inicial ele no momento em que Simó faz essa doação pouco tempo depois ela morre aí há uma virada histórica o primeiro município da região não vem para Garanhuns vem para a missão porque a essa altura já estávamos com o Marquês a missão do Ararobá no norte porque a essa altura eu estou sempre trabalhando nessa época a gente tem que pensar essa época não só Garanhuns núcleo mas a região que era o Ararobá ela polarizava o Ararobá então chegava até a missão e nesse momento a gente está com o Marquês de Pombal já no governo de fato do reino o bandido lá do Marquês de Pombal expulsando as ordens e com a ideia de diminuir a influência dos missionários e ele dizia transformar os índios invassalos ou seja um movimento também de agressão cultural em relação aos índios que antes tinham as suas proteções não só pelos missionários mas pela própria legislação esse maçom tremendo isso aí acabou com Portugal foi e com a própria questão dos índios desmantelou bastante porque as antigas aldeias foram transformadas em cidades em núcleos inclusive a presença branca foi estimulada junto aos índios nesse momento que antes eles tinham mais proteção bom isso aí você por aí tira grilagem por aí você tira o tanto de coisa que não aconteceu com o que era os abusos em relação aos índios mas aí o primeiro município é de 1762 do Agreste que é o município de Simbres ou seja a missão que era Nossa Senhora das Montanhas e por pouquíssimo tempo foi de Monte Alegre mudou o nome para Monte Alegre coisa de dois anos logo em seguida quando se torna município isso aconteceu com várias missões nessa época chove município e aí a gente está falando de um nível de autonomia bem maior que o que por exemplo Garanhuns desfrutava nesse período como julgado e com sede de julgado e de freguesia é criado esse município lá e bom a gente dissocia não precisa a história passa a não caminhar mais em conjunto o norte do Agreste está sob a influência desse município e o sul não passou para o município de Simbres continuou submetido à jurisdição de Olinda como um julgado agora não mais julgado do Ararobá mas julgado de Garanhuns Simoa falece em 763 no ano seguinte ela morre com esse desgosto se o interesse dela era que o município fosse em Garanhuns havia toda uma digamos assim condições de isso acontecer mas a virada histórica favoreceu nessa época que surgiram também os primeiros municípios do sertão do atual sertão que ficavam nas ilhas do São Francisco a Vila de Assunção e a Vila de Santa Maria e a Vila de Simbres no Agreste Bom nesse meio tempo esse final de século Garanhuns caminha como um julgado vinculado à Olinda continua crescendo a gente não tem mais grandes transformações pelo menos escapa escapa da óbita de influência de Simbres o Agreste não foi todo reunido num município só e há um movimento das elites locais de trazer para lá também o município então há várias a gente encontra que é justamente que eu estou estudando no mestrado você encontra vários movimentos mesmo dessa elite no sentido de convencer os governadores até que finalmente já no século seguinte Pernambuco recebe o governador Caetano Pinto que é o que vai ser deposto pela revolução de 17 e Caetano Pinto era governador em Mato Grosso ele vem ele faz essa viagem a pé para conhecer um jurista de formação e faz a pé de Mato Grosso você veja que Pernambuco chegava praticamente em Goiás por conta da curva do rio o oeste do Baiano era nosso então logo logo ele entra em território pernambucano e vem acompanhando o rio São Francisco todinho tomando nota do estado que ele ia governar daquela capitania que ele ia governar e esse sobe para Flores o sertão atual sertão Flores do Pajéu de Flores ele vem pelo norte por Goiânia Goiânia Recife então depois dessa viagem que ele deixa ele escreve essa viagem deixa texto sobre isso ele começa a propor ao rei e isso a gente está em 1800 a partir de 1808 Dom João já aqui no Brasil quando Dom João vem de barco ele já era o governador e ele vai levar frutas ele pega um barquinho vai lá até onde está o barco do rei leva frutas para amenizar a viagem e coisas frescas e Dom João segue Salvador Rio se estabelece no Rio ele se torna muito próximo do rei com aumento de confiança já era e fica mais principalmente por conta dessa chaleiragem e ele propõe ao rei uma série de medidas para disciplinar o território até porque aquela altura você imagine uma comarca só tinha de Alagoas mas o resto de Pernambuco era uma comarca só que era a comarca de Pernambuco com sede em Olinda como é que Olinda vai dar conta da Vila da Barra que é o oeste do Baiano uma vastidão territorial então os crimes sabe assim a questão de administração da coisa estava impraticável como ele viu de perto fez questão de ver ele sugere da experiência ele descreve eu recomendo que haja vilas em tais e tais lugares eu recomendo que seja criada uma nova comarca abrangendo o sertão e manda isso para o rei a primeira decisão do rei é criar a comarca do sertão que é de 1810 quando essa comarca é criada por influência do governador já são elevadas a Vila Flores no sertão que é a primeira vila do sertão continental as outras duas eram nas ilhas do São Francisco Assunção e Santa Maria e outra acho que pilão arcado salvo engano que estaria hoje território baiano do nosso sertão pernambucano para a gente interessa flores que é transformada em vila nesse momento e a comarca do sertão abrange também as já criadas vilas de Simbres Arde, Assunção e Santa Maria no sertão e os julgados incluindo o de Garanhuns então 1810 só que aí Garanhuns começa um movimento seus autorizados começam um movimento para criar é a hora pega esse governador e vamos fazer ele já é simpático o ouvidor da comarca da comarca do sertão em correição que eles andavam fazendo as correições e vendo tudo que estava de errado ele ele recebe a representação dos moradores e ele sugere ao governador que já estava convencido de que era necessário e aí essa documentação toda é enviada para o rei e o rei cria em 1811 o município que é a data 1811 10 de março sai a carta régea em dezembro de 1813 dois anos depois é que é instalado a primeira câmara inaugurada o ouvidor vai lá e inaugura o município essa é a data que quem faz história defende como que deveria ser a data comemorada pelo poder público porque quando o município é criado o que vai acontecer anos depois já no contexto de Garanhuns como destino turístico de montanha um barão que era deputado aqui na capital ele vai a Garanhuns em vilagiatura passar a ser recuperado de uma doença tomando águas enfim todo aquele contexto que é o barão de Nazaré e ele se encanta porque inclusive ele volta curado não me lembro exatamente qual era a doença mas era alguma questão interna acho que era acho que era talvez gástrica alguma coisa assim e ele ele descreve quando volta para a deputação ele na assembleia ele descreve que Garanhuns o município de Garanhuns vila desde 1811 aí ele descreve a cidade na época com quatro ou oito ruas você vê em um momento bem mais recente como era pequeno o núcleo urbano mas um dos principais núcleos porque os outros eram nada e aí ele diz que era um absurdo não ter o título de cidade que o título de cidade naquela altura durante todo o Brasil colônia e império era um título honorífico o município era criado com a vila que em portugal se chamava o conselho os conselhos portugueses e no Brasil o termo que vingou foi o de vila algumas vilas tinham esse título que era unicamente honroso de cidade como é o caso de João Pessoa que surge como a cidade da Paraíba filipéia depois e Olinda por ser sede de bispado era cidade tinha algumas condições para ser cidade como por exemplo estar construída em terras públicas condição inclusive é que Garen já fazia juiz desde o tempo da doação de Simoa e depois com o sequestro das terras mas era só um título que vários vários municípios já tinham recebido Caruaru recebeu sendo uma povoação muito mais recente que a gente e um município também muito muito mais recente mas recebeu o título de cidade antes da gente porque tinha autoridades que na verdade representantes que brigaram por isso era uma concessão feita pela Assembleia esse título que é o que acontece no 4 de fevereiro de 1879 que era a data que vinha sendo na verdade é o seguinte quando se pensou em se celebrar uma data cívica em Garanhões os historiadores da época como Alfredo Leite defenderam que a data deveria ser o 10 de março de 1811 que era a criação do município e assim foi por um bom tempo da década de 50 até a de 70 na década de 70 completaria os 100 anos do título de cidade então houve uma organização do município em 1979 as autoridades se organizaram para fazer a festa do centenário nessa organização mudaram a data cívica só que veja para a população isso é passado como se o 79 o 4 de fevereiro que a gente chama o 10 de março do 4 de fevereiro como se o 4 de fevereiro fosse a conquista da autonomia política que ocorreu décadas antes e isso ficou desde o centenário 40 anos só agora com a fundação do instituto foi que a gente levantou a discussão se recuperou a carta régea se recuperou os documentos isso foi levado inclusive ao poder público e começou a se debater quando é que se torna o município exatamente o que é que se está comemorando então assim que pode ser qualquer uma das duas datas pode ser a data que o município escolher para ser mas que seja passado da forma correta e aí é isso que que inclusive quando eu converso com o pessoal dos institutos do interior eu sempre digo vocês já levantaram uma discussão sobre a data porque é função de repente a coisa não está sendo passada de uma maneira equivocada essa questão de datas é sempre uma confusão aqui no Recife mesmo são várias datas se você for pegar assim o Recife se torna município com os holandeses a Câmara de Olinda passa a funcionar no Recife e é aproveitado num sistema holandês que era enfim análogo não era exatamente igual mas o mesmo conceito de autonomia política a Câmara dos Escabinos mas aí obviamente que ninguém vai voltar para os holandeses se pegar dos portugueses é 1710 é quando surge Câmara aqui mas a data que a gente comemora aqui é a data do dois anos depois da Vila de Olinda não claro Igor vamos fazer o seguinte vamos fazer um despacho aqui sim pela pela assim né as informações muito ricas né que você passou até compreensão não só de Garanhuns mas também de toda a questão da ocupação do interior etc e que se repete também em alguns outros interiores aqui no Brasil eu acho que a gente pegou esse início né das origens da vinda dos paulistas e a gente chegou então na fundação né de Garanhuns e essa discussão das datas né 1811 ou 1879 então a gente chegou aí na na formação né municipal digamos assim e também da cidade né Vila Freguesia Vila Cidade e a gente faz esse apanhado eu acharia que fosse interessante né que a gente é pela questão do tempo do se deixar a gente vai passar umas quatro horas e a turma não assiste não quatro horas duas horas e a gente tá chegando perto de duas horas aí o resultado então assim eu acho bom a gente a gente fazer porque tem muita coisa ainda pra se falar exato vamos lá então acho bom a gente fazer não eu acho a proposta é e assim é de forma é de maneira informal mesmo não tem problema não a gente fazia uma pausa certo e acho que uma outra outro momento um outro momento a gente faria essa segunda parte porque tem alguns outros personagens que a gente vai ter que explorar os colégios as figuras importantes como eu falei do Monsenhor Adelmar da Mota Valência a questão do do Espirito Lopes também alguns outros personagens acho que é bom situar alguns personagens importantes de Garanhuns como por exemplo quando eu falei com o Dodô ele falou de muitas pessoas lá de de Bom Jardim que muitas vezes a gente não faz noção de se era de Bom Jardim ou não e aí a gente faria mais essa parte o que você acha? eu acho ótimo acho que seria bom a gente inicialmente fica nessa parte eu acho que os garanhunenses 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 aí do Brasil e do mundo vão ficar interessados a gente tem muito amigo de Garanhuns a origem de Garanhuns e aí a gente faz essa segunda parte pra pegar esses dados mais recentes do nosso agreste meridional exato tá bom? perfeito então Igor agradeço aí vamos se Deus quiser vai dar certo aí a gente faz a segunda parte pode ser? pode ser vamos fazer assim tá bom? tá bom? tá bom? tá bom? tá bom?